Fala galera, professor Geraldo Neto na área, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da lei complementar 893 de 2001 que vai tratar do regulamento, ou seja, o regulamento disciplinar da Polícia Militar, que não vai ser a sua profissão, vai ser a sua missão, meu amigo, porque eu tenho certeza que você vai passar, então conte comigo. Olha só, na aula passada estávamos falando do artigo 8º em cima dos deveres, paramos no inciso 14 e agora a gente dá continuidade no inciso 15. Olha só, aqui ele diz o seguinte, que é dever, zelar pelo bom nome da instituição Polícia Militar e de seus componentes aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e legais. O que a gente tem que ficar atento? Que eu tenho que aceitar os valores, perfeito? Os valores da Polícia Militar e cumprir os meus deveres éticos e legais, seja no que diz respeito à ética, seja no que diz respeito à lei. Inciso 16. Manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida profissional, solidarizando-se nas dificuldades que esteja ao seu alcance, minimizar e evitando comentários desairosos sobre os componentes das instituições policiais. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, eu tenho que manter um ambiente de harmonia e camaradagem. Essa harmonia eu evito produzindo comentários desairosos, ou seja, que venha desprestigiar, minimizar, perfeito? Que eu venha falar de uma maneira que venha degradar aquela imagem, perfeito? Então eu tenho que evitar esse tipo de comentário. Sobre os componentes das instituições policiais. Perfeito? Vamos adiante. Olha só. Inciso 17. Aqui, não pleitear para si por meio de terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar do Estado. Gente, olha que coisa importante. Isso daqui é para evitar que não pleitear para si por meio de terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar do Estado. Imagina, você quer ser o comandante de uma determinada unidade. Aí o que você faz? Você quer ser o comandante daquela unidade? Vem aqui e pleiteia, pô. Agora, você pega e vai entrar em contato com o teu amigo que é deputado para poder ele pleitear para você. Ele deixa aqui, que é um dever seu não fazer isso. Você não pode pleitear para si por meio de terceiros. Agora, sublinha isso daqui, por meio de terceiros. Porque na prova, ele vai botar o quê? Não pleitear para si cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar do Estado. Aí você vai marcar que está certo, mas está errado. Porque ele deixa a ressalva aqui entre vírgulas por meio de terceiros. Isso quer dizer que se você for diretamente pleitear, é um direito seu. Perfeito, galera? Então, não pode ser feito por meio de terceiros. Tá bom? Inciso 18. Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. Então, você tem que ter uma conduta ilibada, moral, ética, prova, seja na sua vida pública, como um policial ou militar, seja na sua vida particular. Isso daí é de suma importância que você venha a manter isso. Ok? Inciso 14. Olha só. 14, não, perdão. 19, conduzir-se de modo não subserviente, sem ferir os princípios de respeito e decoro. Ou seja, você vai se conduzir de uma maneira que você não seja subserviente, mas desde que você não venha ferir os princípios relacionados ao respeito, ao decoro, à ética. Ok? Sempre se mantendo e mantendo a sua postura de policial militar. Perfeito? Que lembrando, né gente, a todo momento vão querer te desprestigiar, te diminuir. Entendeu? E você tem que se manter. Ok? Vamos lá. Abster-se do uso do posto, graduação ou cargo, para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Isso daqui é muito importante, porque querendo ou não, existe aqueles maus colegas, os maus policiais, que se utilizam da sua função para poder lograr um proveito pessoal ou de terceiro. Como assim, Geraldo? Por exemplo, é o policial que chega num restaurante, almoça e depois quer dar uma carteirada para não pagar o almoço. Entendeu? É, por exemplo, é chegar numa delegacia ou chegar então numa blitz. Você, policial, está numa blitz. Aí você viu que tem um carro com uma documentação que está atrasada, enfim, com alguma irregularidade. E você decide junto, acompanhado do Detran, fazer a apreensão daquele veículo. E aí o que acontece? O cara liga para um amigo dele que é policial e o policial chega lá para poder pleitear alguma coisa falando que também é polícia. Perfeito? Isso não pode, porque ele está dizendo aqui que você tem que se abster, você não vai fazer o uso do posto ou graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza. Perfeito? Então você não vai falar, porque eu sou sargento, porque eu sou cabo, não, porque eu sou capitão, eu sou major, sou tenente coronel. Você pode ser o que for e eu acredito que você vai ser, mas você não vai se utilizar isso, ok? Do seu posto, da sua graduação, do seu cargo para ter vantagem, para ter facilidade pessoal de qualquer natureza ou então para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Você não vai poder fazer isso, ok? Como assim, Geraldo? Ah, não, eu tenho uma lojinha, aí eu vou me identificar como policial quando a fiscalização bater lá, que aí não vai ter fiscalização. Então, você não pode fazer isso, você tem que se abster disso, entendeu? 21. Abster-se, ainda que na inatividade, de uso das designações hierárquicas, hein? Então, vamos lá. Você, ainda que você não esteja em atividade, você tem que se abster de utilizar as suas designações hierárquicas. Como assim? De que forma? Vamos embora. Eu vou botar aqui agora no quadro para você. Então, aqui, ó, lembrando, tá, gente, ó, sublinho isso aqui no final, ó, abster-se, ainda que na inatividade, tá bom? Porque você pensa que é o cara só na atividade, ok? Então, vamos embora. Ó, vamos botar aqui, ó, abster-se... De utilizar suas designações hierárquicas. Beleza? Então, tem que se abster. Nota que o próprio artigo diz aqui, ó, abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas, hein? Ou seja, ele vai te dar os casos aonde você vai se abster de fazer isso. E quais são? O primeiro que ele fala é a atividade político-partidária. Atividade político-partidária. Beleza? Poxa, Geraldo, mas se eu sou o candidato, beleza, aí é diferente. Eu tenho essa exceção. Ah, é o tenente Geraldo. Ah, é o capitão Geraldo. É o sargento Geraldo. Então, eu vou me abster de utilizar da minha designação hierárquica quando se tratar de atividade político-partidária. Vou botar aqui, ó. Salvo ser candidato. Perfeito? Ou seja, se eu sou candidato, beleza, posso utilizar aquela designação hierárquica, ok? Agora, eu também tenho que me abster quando se tratar de atividade. Comercial ou industrial. Tem que se abster, ok? Não vai se utilizar. Outra. Pronunciamento público a respeito de assunto policial, salvo de natureza técnica. Pronunciamento. Público, beleza? Ele deixa claro que é pronunciamento público a respeito de assunto policial, beleza? É óbvio, está contextualizado. Isso daqui é só para você lembrar, tá bom? Pronunciamento público a respeito de assunto policial. Ou seja, tem que se abster, tem, ainda que tiver o quê? Na inatividade. Perfeito? Agora, salvo o quê? Natureza técnica. Salvo de natureza técnica. É o quê? Porque, geralmente, a gente vê, né, aquele comentarista de telejornal que fica lá falando, né? Ele não vai fazer nenhum pronunciamento público a respeito daquela o quê? Daquele assunto policial. A não ser que seja de natureza técnica. Por exemplo, olha, aí foi uma operação envolvendo os artigos tais, tais e tais, assim, assim, assado. Ou seja, ele vai falar de natureza técnica, perfeito? Agora, daquela natureza policial, ainda que ele esteja na inatividade, ele não vai poder fazer isso daí, ok? E também, exercício de cargo ou função de natureza civil. E também, exercício de cargo ou função de natureza civil. Beleza? Então, a gente tem um rol aí agora, dizendo o seguinte, que ele tem que se abster de utilizar suas designações hierárquicas. Ou seja, não vai utilizar, quando se tratar de atividade político-partidária. Óbvio, salvo se ele for candidato. Atividade comercial ou industrial. Beleza? Pronunciamento a respeito de assunto policial, a não ser que seja de natureza técnica, perfeito? E o exercício de cargo ou função de natureza civil. Lembrando que aqui, ó, é tanto o cara que está na atividade e na inatividade, ok? Nesses dois casos, tá? Vamos lá. Copia aí, copia aí, que eu vou botar um golinho d'água aqui pra mim e você copia. Copia aí, copia aí, que eu vou botar um golinho d'água aqui pra mim e você copia. Vou apagar aqui agora, tá? Vamos lá. Abster-se ainda de que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em, vamos lá, atividade político-partidária, salvo se ele for candidato a cargo eletivo, é aquele exemplo que eu dei, ah, não, aqui é o tenente-geral do se candidatando e tal, tal, tal. Atividade comercial ou industrial, não pode, pronunciamento público a respeito de assunto policial, a não ser que seja de natureza técnica e exercício de cargo ou função de natureza civil, perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Ainda é dever do policial militar prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o como bom chefe de família. Você tá percebendo que até dentro, que até mesmo dentro do lar do policial militar, esse regulamento, ele tá se preocupando. O regulamento disciplinar, ele se preocupa até mesmo com o quê? A sua assistência moral e material, beleza? Do policial dentro do lar dele, tendo que ele ser representado ou reconhecido como um bom chefe de família, ok? Inciso 23. Considerar a verdade, a legalidade, a responsabilidade como fundamento da dignidade, de dignidade pessoal. Ou seja, o fundamento de dignidade pessoal é o quê? Verdade, é a legalidade, é a responsabilidade. Ou seja, ele tem que ser um policial verdadeiro, um policial responsável e um policial que obedece as leis. Inciso 24. Exercer a profissão, sem discriminação ou restrições, de ordem religiosa, política, racial ou de convicção social. O que que significa isso? Por exemplo, é o policial que possui determinada religião, então ele pega e agride, ou então ele atua de uma forma mais truculenta contra, com uma pessoa que não é daquela religião dele, perfeito? Eu não posso ter isso. Ou então, eu sou contra o partido político Y, e aí o que que eu faço? Eu, policial, vou atuar de forma a querer coibir a atividade daquele partido político. Não posso. Ou então, eu sou moreno, Geraldo, sou moreno. Então, toda vez que eu vi alguma pessoa albina, branca, eu vou ficar com raiva, porque eu sou morena, a pessoa é branca, eu vou atuar com truculência. Beleza? Ou então, relacionado à condição social. Ah, não. Esse daí é pobre, tem que se ferrar. Ou então, não. Vamos pegar só os ricos, porque eles estão muito ricos, a gente tem que dar um piau neles. Negativo. O policial militar, ele tem que exercer a sua profissão sem discriminações ou restrições. Eu não vou discriminar, eu não vou restringir a minha atuação. Beleza? Seja por ordem religiosa, política, racial ou condição social. Ok? Vamos lá. O policial, ele tem que atuar com prudência nas ocorrências policiais, evitando exacerbalas. O que significa isso? Aqui, ó, é aquele lance que eu te expliquei no mapa mental na aula passada. A gente coloca aqui, ó, evitar atuação com abuso de poder. Beleza? E quando eu falo abuso de poder, seja no excesso, seja no desvio. Que, de certa forma, ele está exacerbando. Gente, vou fazer fonodiologia. Vou ir para uma fonodióloga, né? Exacerbando em qualquer dos exemplos, tá? Inciso 24. Respeitar a integridade física, moral, psíquica da pessoa do preso ou quem seja objeto de incriminação. Então, olha só. Quando ele diz isso, isso é muito importante, tá bom? Hoje, você vê os direitos humanos caindo em cima disso daí, por quê? O cara roubou, matou, estuprou. Ele é um cara que cometeu graves lesões à sociedade, à pessoas, enfim. Só que você, meu amigo, olha só, me olha no olho. Você é um policial. Você não pode trocar de função, não pode trocar de lado com ele. Você não vai trocar de lugar com ele. Ele cometeu aquilo tudo? Beleza. Mas você vai respeitar a integridade física dele, a integridade moral e psíquica. Perfeito? Entendeu? Como assim, Geraldo? Você prendeu o cara. Vai dar uma surra no cara? Não. Eu vou ter que preservar e respeitar a integridade física dele. Peraí. O cara cometeu um determinado crime. Populares querem agredi-lo. Eu tenho que intervir e impedir que populares venham a agredir aquele cidadão. Perfeito? Porque é minha função, beleza? Respeitar isso daqui. A moral. Ou seja, eu não vou humilhá-lo. Eu tenho que preservar aquela moral dele. E psíquica também. Tá? Porque querendo ou não, embora eu não venha feri-lo, né? Não venha agredir o seu corpo. Eu posso ficar fazendo ameaças. Dizendo o que vou fazer e acontecer com ele. E ferir o que é a integridade psíquica dele. Então tem que ser preservado esses três casos aqui. Que ele diz, ó. Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou quem seja objeto de incriminação. Ok? Vamos lá. Inciso 27. Observar as normas de boa educação. E ser discreto nas atitudes maneiras e na linguagem escrita ou falada. O que que é isso? Ele tá querendo pautar a sua atuação na condição de policial. Por quê? Você tem que ser íntegro, tem que ser discreto. Você tem que observar a boa educação. Beleza? Você não vai chegar... Vamos dar um exemplo? O filme Tropa de Elite. Todo mundo que gosta da área de policial já assistiu esse filme. Se você não assistiu, eu recomendo. Se você analisar, o filme Tropa de Elite 2 tem uma hora que o Rocha, ele tá no pagode. Ele puxa a arma dele. Dá dois tiros pro alto. Pá, pá. E fala, calma aí, rapaziada. Que hoje é no amor, cheio dos cordões de ouro, de relógio de ouro. Ou seja, adotando um comportamento, a utilização de linguagem, a utilização das suas atitudes comportamentais. Que destoa das demais pessoas, deixando claramente evidenciado que ali ele era o policial. Perfeito? Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Beleza? O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Gente, aqui no seu regulamento, que versa a respeito da sua disciplina, da sua ética. Ele diz que você tem que observar as normas de boa educação. Você tem que ser um cara discreto em suas atitudes. Perfeito? Nas suas maneiras e na linguagem escrita ou falada. É o que ele pede aqui. Perfeito? Entendeu, galera? Tranquilo? Vamos adiante. Olha só. Não solicitar ou provocar publicidade visando a própria promoção pessoal. O que é isso? É aquele famoso caso que o policial imprimiu perseguição atrás de um determinado suspeito e ao conseguir alcançá-lo, o abordou, encontrou com vasta quantidade de tóxicos. E aí ele liga pro repórter. Vem pra cá porque tem uma capa de jornal aqui pra você. Ou seja, ele solicitou, ele provocou uma publicidade para que ele fosse o quê? Pra ter a sua própria promoção pessoal. Pra dizer, olha, o policial Geraldo Neto mais uma vez cumpriu a sua missão. Perfeito? Não pode. Isso daí é vedado. Tá bom? É um dever você não fazer isso. Observar os direitos e as garantias fundamentais, agindo com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade. Mais uma vez, é a busca por evitar o excesso. Você, na qualidade de policial militar, você vai ter a sua autoridade. Você vai ser reconhecido pela sociedade como uma pessoa de autoridade. Então, você não vai usar da sua autoridade, beleza? Para poder praticar arbitrariedades. Correto? O seu atuar tem que ser pautado dentro da lei. Ok? Sempre dentro da lei. Vamos lá. Exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie. O que eu peço para você colocar aqui? De qualquer espécie. Ok? Seja lá qual for a espécie. Porque tem uma galerinha aí que acha assim, ah, não, né? Se for um presente barato, pode. Não. É de qualquer espécie. Qualquer vantagem. Perfeito? Beleza? Precisa não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação profissional, inclusive no âmbito do ensino. O que ele quer dizer isso aqui? É você, por exemplo, você está fazendo um trabalho intelectual. Perfeito? Você está fazendo uma pesquisa. E aí você se utiliza de meio ilícito. Por exemplo, você pagou alguém para fazer uma monografia para você. Você não pode fazer isso. Entendeu? Você não pode fazer isso. Perfeito? Você pegou e copiou um texto da internet, entregou como se fosse seu. Aqui, olha. Não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da administração pública, coibindo. Ainda a transferência para fins particulares de tecnologia própria das funções policiais. Ou seja, você não vai abusar dos meios e mecanismos que o Estado coloca à sua disposição. Você não vai abusar da senha que você tem, porque quando você passar, dependendo de onde você for lotado, você vai ter determinadas senhas, ok? Para poder ter acesso a alguns bancos de dados. Você, por exemplo, não vai, ah, não, vou ligar a serene da viatura para andar rápido porque eu estou com pressa para almoçar. Você não vai fazer isso, ok? Nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da administração. Ou seja, indo de encontro ao fim da administração pública, que é o interesse público. O interesse público, coibindo ainda a transferência para fins particulares de tecnologia própria das funções policiais. Ou seja, você é uma empresa, você tem um acesso a um determinado banco de dados e aí toda vez que algum empresário precisa, você vai lá e acessa aquele banco de dados para poder dar informações sigilosas e privilegiadas para aqueles empresários. Você não pode fazer isso. Inciso 33. Atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos cuja utilização lhe for confiada. Então, você tem que atuar com eficiência? Tem. Olha a eficiência aqui que a gente viu lá do artigo 37 caput. Com probidade. Quando ele fala probidade, é a mesma coisa do que moralidade, ok? Então, tem que ser eficiente, tem que ser moral. E você tem que zelar pela economia e conservação dos bens públicos. Até porque os bens são públicos e você não pode dispor deles como se fossem seus. Você tem que dispor sempre visando o interesse público, dando a utilização que lhe for confiada. Ou seja, se aquilo ali foi, se aquele grampeador, se aquele papel, se aquela impressora, se aquele veículo foi destinado à prestação de um serviço policial, é em prol desse serviço que você vai disponibilizar, que você vai destinar a sua utilização. Ok? Proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal. O que significa isso? Você vai proteger as pessoas, acima de tudo, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal. Ou seja, você vai proteger o meio ambiente, as pessoas e o patrimônio, não levando em consideração o quê? O seu pessoal. Você vai se desprender disso. Peraí. Você vai pensar. Peraí. Se eu for atuar para ajudar aquela senhora que está necessitando de mim, aquela senhora de idade, eu vou me cansar muito. Vou gastar minha energia. Ou então, meu plantão está acabando, vai chegar minha hora de descanso, eu não vou trabalhar. Negativo. Você vai ter que ter desprendimento pessoal e abnegação para desenvolver suas tarefas, porque isso é um dever seu, contido aqui no inciso 34. 35, atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para prestar a ordem, preservar a ordem pública ou prestar socorro desde que não exista naquele momento força de serviço suficiente. O que significa isso, Geraldo? Você é polícia 24 horas por dia. Você é policial 24 horas por dia. Então, você tem que atuar aonde você estiver. Ele está colocando aqui alguma esfera territorial para você? Não. Peraí, Geraldo. Eu sou lotado no batalhão tal, que atua no bairro tal, tal e tal, mas eu estou passeando com a minha família do outro lado de São Paulo. Peraí. Viu uma situação? Tem que atuar. Porque ele diz aqui, você deve atuar aonde você estiver, mesmo não estando em serviço. Geraldo, mas eu não estou trabalhando. Não tem problema. Você é policial. Você não presta uma profissão. Você não tem uma profissão. Isso é a sua missão. A gente já viu aqui. Você tem que fazer isso o quê? Para preservar a ordem pública ou prestar socorro. Lembrando, como assim, Geraldo? Ordem pública. Você tem que imaginar, você é lotado em um batalhão lá em Itapetininga. Beleza. Você decide visitar o santuário da Nossa Senhora de Aparecida com a sua família, tá? E aí você vai com a sua família. Você não é lotado naquela região. Você não está naquele batalhão. E aí você está passeando com a sua família. Quando, de repente, você percebe que uma pessoa tentou furtar uma outra lá. Gerou um certo tumulto. Peraí. Você começou a ver um burburinho. Muitas pessoas ficando agitadas. O que você tem que fazer? Naquele exato momento. Você olhou em volta. Ainda não tem ninguém que possa prestar aquele serviço. Ou, ainda que tenha, não é suficiente. O que vai acontecer? Você tem que se prontificar. Chegar lá e atuar. Assumir as rédeas da situação. Porque é um dever seu atuar. Aonde quer que você esteja. Mesmo não estando em serviço. Porque você precisa preservar a ordem. Ou, então, uma pessoa passou mal lá. Você vai fazer o quê? Vai prestar socorro. Ok? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu estar dirigindo o carro em uma alta estrada. E perceber que houve um acidente de veículo. E eu tenho que parar ali. Naquele momento, começar a desviar o trânsito. Prestar alguns atendimentos básicos. A pessoa que havia sofrido aquele acidente. Para evitar danos maiores. Enfim. Pô, então, porque não tinha força de serviço suficiente. Perfeito? Olha só. Desde que não exista, naquele momento. Força de serviço suficiente. Peraí, Geraldo. Até tem. Tem um policial lá enrolado. Você vai ajudá-lo. Beleza? Eu até dou um exemplo. Para a gente encerrar aqui. Não entrar no próximo bloco. Aconteceu. Estava num determinado local. Num fórum. Onde duas partes discutiram. E se engalfinharam. Começaram a se agredir. E tinha lá o policial militar. Que era o responsável pela segurança. Só que como ele iria intervir naquela briga. Que começou a juntar mais de três pessoas. Quatro pessoas. Ele armado. Vai que alguém toma a arma dele naquele momento. Ele ia fazer o que dentro daquele fórum? O que eu fiz? Era suficiente aquela força? Não. Eu estou adaptando essa literalidade. Eu estou adaptando isso daqui. Num casinho concreto. Para vocês terem maior entendimento. O que eu fiz? Intervi. E tentei ajudá-lo a resolver a situação. Perfeito? É isso que prima o inciso 35. Perfeito? Eu vou encerrar aqui agora com vocês. Porque o nosso tempo estourou. Mas na próxima aula. A gente continua do parágrafo primeiro. Que é de extrema importância. Ok? Ó, forte abraço para você. Juntos somos fortes. E juntos até a posse. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto